Hello people, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje eu vou fazer preenchimento labial usando a caneta elétrica vou fazer um preenchimento com ácido hialurônico não reticulado da Victa, tá? 3% ele vai mais hidratar e volumizar na hora, tá? acabei usando 0.6 ml nele fiz a marcação na parte da pele, pra eu não me perder e fui aplicando, começando ali no centro pras bordas do lábio preenchi só o lábio superior dele, tá? que era a necessidade ali, não queria nada extravagante ele queria só ver mesmo como ele ficaria com preenchimento feito com ácido hialurônico reticulado, né? porque esse ácido hialurônico, por ele ser não reticulado, ele não vai ter durabilidade, tá gente? o organismo acaba absorvendo tudo dentro de uns 10 dias então o volume vai se perder, o preenchimento vai se perder, mas os lábios vão ficar super hidratados fui colocando 0.3 ml por ponto o produto em si, como ele é denso, ele não penetra tudo, tá? porque essa caneta não tem tanta potência pra introduzir muito forte mas deu pra fazer sim o preenchimento nele, tá? vocês vão ver o resultado, ficou fantástico bom, a caneta não tem potência pra introduzir a quantidade de 0.03 ml por ponto tão profundo mas na quantidade de 5, 8 e 10 unidades que ela também faz ela introduz bem mais profundo, tá gente? é que no labial eu não ia arriscar fazer 5 unidades por ponto então eu fico colocando na parte seca do lábio sempre, tá? nunca na parte molhada do lábio fui colocando 0.03 ml, ou seja, 3 unidades por ponto, tá? tanto ali na parte do preenchimento e depois um pouco também na parte do contorno ficam os carocinhos assim porque a caneta ela não entrega muito profundo, tá? nessa quantidade de 0,03, essa caneta automática elétrica ela não entrega tão profundo então é necessário fazer a massagem logo após, tá? porque senão fica os carocinhos mas vocês vão ver que o resultado ficou super natural depois então o segredo do preenchimento labial na pressurizada é você fazer esse apoio com o dedão fazendo meio que esse apoio por fora na pele e dando o disparo pra caneta ficar bem firme e não escorregar, tá? então o produto, ele tava, vocês veem que ele tava desperdiçando um pouco de produto não tava entrando tudo, tá? mas tava entrando boa parte, que vocês vão ver o final aí que o lábio dele ficou super, super bonito, super volumizado normalmente faço preenchimento labial com a caneta da Biomedical Derm manual mesmo de três pressões e uso na segunda pressão usando 0,03 e 0,02 ml por ponto, tá? então aí eu tava fazendo um teste, a primeira vez que eu usei a caneta elétrica da Biomedical Derm no labial eu gostei bastante pra usar com o produto da Victa, tá? mas eu não sei se funcionaria com ácido hialurônico reticulado depois eu vou fazer um teste também eu acredito que sim, porque a textura desse ácido hialurônico da Victa é bem parecida com a textura, por exemplo, do Neurames Volume que é um produto que eu amo pra fazer labial e dura aí seis meses então acabei usando mais ou menos duas ampolas, tá? 0,6 ml no lábio superior dele todinho e vocês veem ali claramente, né? as bolinhas do produto isso quer dizer que o produto tá bem superficial quer dizer, não bem, né? mas tá mais superficial do que deveria isso é bom por um lado, tá? porque você não vai pegar vazinho não vai ficar tanto hematoma não vai pegar artéria, nada disso mas por outro lado tem essa desvantagem que você tem que massagear muito bem pros carocinhos sumirem então eu fiz uma massagem vigorosa nele por mais de cinco minutos usando hialurônico em gel e depois eu peguei também um pouco de vaselina sólida e fiquei massageando ali gastei um bom tempo massageando essas bolinhas e vocês vão ver agora o resultado final que ficou fantástico as bolinhas se dissolveram bastante e aí a dica é você falar pro seu paciente continuar massageando em casa pelo menos umas três a cinco vezes ao dia ó, tá vendo como as bolinhas diminuíram bastante e ficou um resultado muito lindo ficou bem harmonizado eu tinha feito harmony nele também no mesmo dia a mandíbula, malar e mento com harmony e o rosto dele ficou muito harmônico só de ter preenchido o lábio superior harmonizou demais o rosto dele então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo eu tô amando a caneta pressurizada elétrica um procedimento que eu gastaria duas horas fazendo que foi o harmony e os lábios dele eu gastei apenas 45 minutos foi bem rápido o procedimento em si mesmo então é isso, até o próximo vídeo tchau, tchau